A cultura nossa é muito rica, mas ela está pobre, ela está defasada. A gente está dando muito mais valor ao americano do que a própria cultura nossa. Hoje em dia, se você fazer um teste em uma fábrica, qualquer coisa dessa, você tem curso de inglês? Você tem curso de espanhol? Você tem curso de não sei o que? Você sabe falar o português claro? Português certo e correto? Não sabe, cara. Então você perde a origem sua, a sua origem para aprender a dos outros. Então você adapta uma cultura de fora para cá? E será que alguém leva a nossa cultura para lá? Eu imaginei e depois de 16 anos que veio esse sonho ser realizado, entendeu, Chico? É chegar em São José dos Campos com uma tropa por terra, 40 burros por terra, como se fosse no passado. Certo? Fazer a comida na hora, certo? E bater papo, jogar truco, cantar modiola, dar risada, beber cachaça. É isso aí, voltar ao passado. Mas agora nós vamos fazer um passeio a cavalo. Fazer um passeio de quatro dias. Um passeio de um piquete até aqui em São José. Ai, que saudade dele! O negócio tem que se acende, irmão! Oh, beleza! Agora é o último mesmo, o rapaz vai deixar registrado aqui e para com isso. Ainda vai fazer um DVD para nós mostrar para todo mundo que barganha, desse jeito que faz, é bom para os dois. Foda, você dá para ser 500 avistas e 100 com 1,60, então. Claro! Carga! O meu nome certo e meu não é o Correio da Silva. É um prazer nosso que fazer essa viagem daqui lá. E faz tempo que eu carrei, faz uns quarenta anos que eu... Eu prefiro desse negócio, então a vida minha é carrear. Andar para a estrada, assim, é uma coisa mais gostosa do mundo. Eu gosto. Esse é o prazer meu. A importância minha é de andar para o mundo, junto com a turma. A minha vida é assim, para a terra, para um lado e para o outro. Então, eu gosto muito dessa profissão. Essa é a profissão melhor que eu existo no mundo, para mim. É a área da terra. Eu sei arrumar a tropa, tudo certinho. Tinha tropa, desde o tempo do papai. Então, isso eu guardo no coração. O que o papai deixou, eu levarei. O dia que eu faltar, eu quero que meus netos continuem assim, do mesmo jeito. Eu tô louco. Tá filmando mesmo? Tá. Eu vou vergonha, mas manda mais aí um pouquinho, por favor. Eu vou vergonha. Redonda aí? R$53,00. 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 Não, mas R$53,00 eu já tenho. Olha aí a cabeçadinha e o peitoralzinho, gente. Isso, bem trabalhado. É inox, não ferruja nunca. Dadá, fala aí alguma coisa aí. Eu já falei, eu dou um. Um só? R$81,00. 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 Tá indo atrás. Graças a Deus tá todo mundo, essa turma mexendo com mula, essas coisas. Voltou de novo, resgatou de novo. O que é uma mula, o que é um burro. Antigamente era só cavalo de marcha, não sei o quê. Cavalo, cavalo, cavalo. Agora tá voltando de novo as mulas. Isso é bom pra todo mundo, né? É. Essa aqui é o arção do talabardão, que vai na cangaia. Geralmente a gente pega o lombo do boi, né? Porque é um couro mais rígido e mais forte. Esse aqui é que aguenta o peso. Como se fosse o amantecedor pra não ficar em contato com o pelo do animal. É tudo a gente mesmo que faz. Isso aqui é tudinho artesanal. É a tal couro também. Mata o boi. Eu estaquei o couro. Curto ele no sal. Pra ele poder não dar bicho, nada. Tá. Tudo de artesanal. Essa parte aqui chama retranca. Pra não deixar a carga vir pra frente. Certo? E na frente, quando colocar o peitoral de guia, ele vai proteger. Ele vai deixar pra não ir pra trás. Tá. Isso aqui é uma marca de cada tropa. Nenhum peitoral desse bate igual o outro. Se você for pegar o resto da tropa que tá aí de peitoral, a gente tá em três tropas. Tem uns dois peitorais desses. Nenhum bate igual o outro. Você pode reparar. E o peitoral também serve pra quando a gente pegar, tá trabalhando no mato. Às vezes carregando alguma coisa. Você soltou a tropa, soltou a guia. A guia já tá lá na frente. Você tá escritando barulho pra você saber onde é que ela tá. Ela é a alfa da tropa. Então quem manda é ela. E o resto dos burros também fica prestando atenção no barulho. Pra saber onde ela tá. Se eu pegar e puxar ela pra lá agora, essa burrada aqui vai ficar tudo louco pra ir atrás. E como é que vocês fazem? Esse burrinho é a primeira vez que vai pro Balainer. Burrinho é o segundo dia de serviço dele. Dá pra cara pra ele poder não dar coice na gente e não ver o que a gente tá fazendo. Ele é um burrinho novinho. Um burrinho de dois anos e meio. Primeira vez que vai pro Balainer alguma coisa. E com certeza ele vai querer fazer uma graça, querer dar um ponto. Olha aí. O que que tá bacana? Olha aí eu bunda que tá! Olha aí! A gente acha que o boro vai decidiu? Outside o boro vai pra dançar aí, vamos lá de algum outro lado. E fico que está mal. Nãopper barulho pra vou já virメi de weights. A gente já que lampa na gente, pro kay andando, E aí já é despeito. E aí já instrui aómão. Isso é usado para o bicho não sujar de barro O rabo E está batendo, está sujando a gente E o trem fica mais bonito, né? Se amar o rabo de uma mula Fica mais ajeitado Se não tiver com o rabo surto Parece que não está bem arreado Isso aqui nós chamamos de nó de repasso Ele é um nó mais fácil, mais ligeiro de fazer Tem um outro que chama abacaxi Tem uma enroladinha Vai enrolando e fica mais bonito Só que demora mais Vou fazendo isso tudo aqui e demora perto de tempo É tão costume da gente que Você olha um burro com o rabo surto Parece que não está fartando alguma coisa Tem uma enrolada que não está É um burro com o rabo surto E aí Tem uma enrolada que não está A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL